Queria cumprimentar a professora Ofélia, professor Ricardo, em extensão os demais colegas e ouvintes aqui da sala. Diferentemente do nosso colega, professor Marcio, meu projeto ainda está iniciando, eu sou da turma de 2023, ou seja, ainda o nosso projeto ainda está sendo organizado, pelo que eu vi, o colega professor Marcio aí já está com toda a dissertação praticamente e o trabalho já concluído, diferentemente do meu, e eu até perguntei ao nosso coordenador, ele disse, não, escreva, você vai mostrar o seu trabalho, que você vai, então não tenho ainda o produto, e ainda não tenho um referencial teórico tão forte, eu tenho apenas o projeto, o qual eu vou discutir, que traz uma proposta bastante interessante, né, do ponto de vista da educação, eu sou da UFCG, né, Campina Grande, Paraíba, inclusive o título, o título do trabalho, do projeto, ele foi modificado também, já não é mais o mesmo, tá? Estamos iniciando aí o segundo período, né, do curso, do mestrado, então ainda estou ainda fazendo referencial teórico e organizando, mas eu já tenho a ideia, né, do que eu quero, do que eu pretendo fazer na minha sala de aula. Eu também trabalho com os alunos do sexto ao nono ano, né, que é a maioria trabalha com o ensino médio, né, a filosofia, assim como o professor Marcio, eu trabalho com esses alunos. Eu vou fazer aqui uma apresentação, não do slide, né, que eu não preparei slide, já que eu não tenho um produto ainda, né, né, então está em construção. Vou apresentar aqui para a gente, tá? Só um minutinho. Só mais um minuto aqui, pessoal, para ver se eu conselho ver. Ok. Ok, me diz por gentileza se está aparecendo para vocês aí. Está dando para ver? Está sim, professor. A minha proposta inicial era a inserção da filosofia africana, né, através da mitologia, né, para Antonino, na cidade de Campina Grande, Paraíba. E aí eu modifiquei, né, juntamente com o meu orientador, a gente fez um recorte, a inserção da filosofia africana nas séries iniciais do ensino fundamental dois, descolonizando o currículo através da mitologia, tá? Então, eu vou apresentar aqui um breve resumo, né, o presente trabalho, o presente estudo, tem como principal foco abordar e discutir a lei 10.639, barra 2003, que incorpora as diretrizes curriculares da educação básica nacional, o ensino sobre a cultura e história afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do Brasil. Através da lei 10.639, barra 2003, apresentaremos uma proposta de inclusão da filosofia africana no currículo local, trabalhando a mitologia africana, com continuamente, né, com a mitologia grega. É necessário descolonizar o currículo e trazer outras filosofias. É a fala do professor Celso Favaretto, né, hoje pela manhã, ele falava dessa importância, né, de dar as filosofias e não dar a filosofia. Então, a proposta do meu trabalho, né, ao trazer a filosofia africana, as filosofias africanas, né, que não é apenas uma, é justamente essa, né, de tentar apresentar outra proposta que não seja aquela proposta eurocêntrica, que a gente vai ver mais na frente um pouco, né. Então, trabalho a mitologia, né, africana com a mitologia grega e, digo, é necessário descolonizar o currículo através de outras filosofias, outras formas de pensar que não seja apenas a eurocêntrica. O objetivo geral, né, meu, nesse trabalho, é discutir a importância do ensino da filosofia africana, bem como a sua inserção no currículo da educação básica, no ensino fundamental 2, através da mitologia, novamente, vem aqui na escola. Para tanto, definiram-se os seguintes objetivos específicos. Eu irei trabalhar nos capítulos da minha dissertação, essa lei, né, 10.639, OBA, 03, bem como sua aplicabilidade no ensino de filosofia, promovendo uma reflexão sobre a lei no cenário atual da educação brasileira, estabelecendo relações entre a filosofia ocidental e a filosofia africana. Eu quero deixar bem claro que até gerou polêmica na sala, algumas interpretações, né, eu não quero, em momento algum, né, negar a filosofia ocidental, né, de forma alguma a filosofia grega. Eu quero apenas mostrar que existem outras filosofias e uma delas são as filosofias africanas. E aí vamos discutir nessa dissertação conceitos como afrocentricidade, descolonização curricular e eurocentrismo. Discutir também o que é a relevância da mitologia africana para a compreensão da filosofia africana e sua aplicabilidade, né, na escola Padre Antônio. É, abordar a inserção da filosofia africana nas séries iniciais, Fundamental 2, justifica-se porque visa resgatar saberes que foram silenciados durante séculos de escravidão, que obstruiu saberes quais as verdadeiras contribuições da África para a humanidade, como combater a discriminação e o racismo estrutural que está arraigado, né, enraizado na nossa sociedade. Então, é, eu, eu, eu tenho que trabalhar, né, dentro dessa dissertação, ela vai ter, é, como imposto também, é, de certa forma, a gente diminuir, né, acabar, nós sabemos que é complicado, né, a questão do racismo, né, mas diminuir, né, conscientizar através da mitologia, né, e da filosofia africana, a importância, né, do pensamento africano para a nossa cultura. Então, trata-se de uma pesquisa exploratória, natureza qualitativa, tendo como referencial teórico, né, a fenomenologia, ok? Então, a lei 10.010, a qual eu vou ter como aporte teórico, né, e aí a gente tem a lei, porém, por exemplo, na, na, estou há 18 anos no município aqui, da, leciona há 18 anos. Chegaram, acredito, uns 10 livros sobre filosofia africana, né, porém, chegou de forma aleatória, sem nenhuma capacitação para os professores, né, então, chegou, quando está aí para vocês, né, mas não diz como utilizar, de forma utilizar, então, essa lei, ela incorpora, né, incorpora as diretrizes do ensino afro-brasileiro, né, nas escolas públicas e privadas, e aí é um dos questionamentos, é, e suas práticas docento passam a contribuir, a questionar, né, a estrutura dos currículos da educação básica, porque nós já está aí com um currículo engessado, né, institucionalizado, onde a gente tem que apenas submeter aos nossos alunos a filosofia grega, sem acrescentar outro tipo de filosofia, e essa lei, ela traz para a gente essa possibilidade, né, de trabalharmos também a filosofia africana, por que não, né, e se a filosofia é o pensar, né, será que apenas os gregos tiveram essa capacidade de pensar, né, então, outras culturas não trabalhavam também outras filosofias, né, então, essa reflexão é importante nós fazermos, né, e aí a lei, né, muitas vezes aplicada, nós sabemos, na própria escola aqui, não vejo, não vejo ninguém trabalhar, né, a filosofia africana, não vejo, e aí a filosofia africana fica restrita às datas comemorativas, a consciência negra, e aí a gente vai perdendo, né, essa aplicabilidade de uma cultura tão importante, né, para a nossa cultura, como é a cultura africana, né, e aqui uma pergunta que eu faço é como fazer uma abordagem trabalhando, né, o assunto com a devida importância e não somente ligando a etnia grega à questão da escravidão, né, e aí a gente pega o ensino de história também, né, que é muito focado na questão da escravidão e esquecendo, né, outras contribuições, né, da cultura africana, como a filosofia africana, né, e aí a afrocentricidade, eu vou pegar um referencial teórico a priori a Santos, né, que está aí, que ele dá o conceito de afrocentricidade, e mais embaixo de Nogueira, né, Renato Nogueira, ele também é um grande estudioso da cultura africana, né, é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem alguns livros já escritos, né, e a Santos diz que o que é afrocentricidade, né, é um tipo de pensamento que surge com a finalidade de elevar os africanos, africanas e contribuir, né, com os mesmos, as mesmas, né, sejam, que sejam protagonistas das suas histórias, suas culturas e ter o controle sobre sua própria vida e tudo que rodeia. A Santos elabora um paradigma na perspectiva de despertar uma localização psicológica dos africanos. Então, a gente, nós, nós temos bastante caso, né, de racismo dentro da própria, na própria escola, na nossa sociedade, todos os dias estamos aí, né, e às vezes o negro, ele não se sente no seu lugar, né, ele se sente deslocado, e trabalhar isso na escola, eu acho disso uma importância, porque a gente possa, de certa forma, né, resgatar esses valores, né, dos africanos que contribuíram tanto, contribui para a nossa cultura, né. Então, a afrocentricidade aqui, né, coloco, é um pensamento, é prático, perspectiva que concebe o negro como sujeito e agente de sua própria história, é uma epistemologia de futuro, né, então, o negro como o próprio construtor, né, da da sua história, da sua vida, né. Mais embaixo, eu cito Nogueira, né, o qual também vou colocar como referencial teórico, o ensino afrocentrado, o que se traduz no campo da educação através da ênfase do ponto de vista que situa os povos africanos e a população afro descendente como agentes e não cojubantes, né. Então, o negro, ele é o próprio construtor da sua realidade, né, então, é resgatar a filosofia africana e através do mito e de forma simultânea, né, não pegar a mitologia grega e a mitologia africana e trabalhar ao mesmo tempo com esses alunos, né, mostrando a importância da cultura negra, né, que estamos sempre voltados, né, pra essa questão eurocêntrica, né, a Europa como centro de tudo e esquecemos muitas e às vezes, ou várias vezes, de questionar, né, outras formas de conhecer. E o importante, né, é a questão do currículo, né, eu tento, né, trazer uma proposta e essa dissertação ela sirva de parâmetro pra eu levar, né, o conselho da educação aqui do município, né, e mostrar a importância de inserir, né, não só utilizar a lei, né, 10 mil, comparar, mas que coloca no currículo, né, a filosofia africana, né, pra que nossos alunos tenham conhecimento. Então, eu peguei aí uma citação muito interessante de Moreira e Gandawa, que o currículo é um conjunto de práticas que proporcionam, né, propiciam a produção, a circulação e o consumo de significados no espaço social, que contribui intensamente para a construção de identidades sociais e culturais. Então, essa identidade falta no nosso aluno, né, você, eu tenho um aluno no nono ano, que ele diz que tem vergonha da cor dele, que é um aluno, né, fantástico, participa e às vezes eles ficam, ele fica um pouco por fora, né, e ele já chegou para mim e já falou, professor, eu não gosto da minha cor. Então, buscar essa identidade que falta, né, nos nossos jovens negros, em boa parte, a escola não trabalha da forma que deveria trabalhar, né. Então, esse currículo é importante, né, ele trabalha nessa construção da identidade do nosso aluno, saber quem ele é, né, e se sentir importante, né, o negro se sentir importante, né, dentro da nossa sociedade. O currículo deve estar vinculado aos conhecimentos que venham contribuindo à construção da identidade, né, cultural e preparação dos estudantes, dos indivíduos, de forma geral, dentro da sociedade, né. E aqui o conceito de descolonização, né, do currículo, currículo, das colonização dos currículos se dá a partir da perspectiva da formação docente afrocentrada, que se fundamenta no paradigma da afrocentricidade, né. Então, a formação docente, na perspectiva afrocentrada, altera tanto a estrutura curricular do ensino superior, né, pelo menos tenta-se, isso já se discute isso hoje, né, quanto da educação básica, tendo em vista que a contextualiza a escola agora na busca da valorização da cultura, da história, das populações historicamente negadas. Então, nós temos aí, é, é, uma história apagada, né, da, da, da África, né, nossos, nossos, é, infelizmente, a nossa sociedade ainda hoje, é, não vê, né, a África com a importância que deveria se ter, né, de tanta contribuição que nos foi dada, né? Então, essa descolonização, né? E aqui, Nilson Gomes, ele diz o seguinte, descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muitos já denunciamos sobre a rigidez de grades curriculares, de improvisamento de caráter conteúdoista, né? Conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professoras reflexivos e sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos. Então, o nosso currículo, a cultura africana foi silenciada, é silenciada, tá? Então, eu terminei na Universidade Federal, João Pessoa, e eu lembro que minha licenciatura, eu paguei a introdução à psicologia, né? Nada sobre África, a história toda totalmente apagada, e assim, e os professores olham atravessado para a África, né? Ah, não existe filosofia africana, eu não escutei professor dizer isso, que não existe filosofia africana, existe um pensamento, existe uma ética, mas não existe uma filosofia. Mas se pensar é um ato, é um filosofar, por que não existem outras filosofias, né? Negar de uma forma, não só negar, apagar, não deixar, expor, né? Isso aí. Então, acredito que o meu tema, ele será de suma importância, né? Para o debate, se nós pegarmos o profilo, eu peguei, tem 300, 300 dissertações, se tiver quatro ou cinco falando sobre a África, acho que é muito. Eu procurei, busquei, 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 acredito que encontrei uns três trabalhos relacionados, né? A filosofia africana e um falando sobre o mundo, né? E, enfim, eu acredito que é importante, sim, essa temática, embora ela ainda seja feita de forma preconceituosa pelos próprios colegas, né? Filósofos, né? Então, e eu quero deixar bem claro aqui, né? E eu não quero, de forma alguma, apagar nem negar, né? A filosofia grega, jamais, quem sou eu para tirar a importância, o qual eu gosto bastante, né? Mas eu acho que nós temos que trazer essa discussão da filosofia africana, né? Onde todos os dias nós temos conflitos aí voltados, né? Para as mais variadas questões raciais. E a gente olha, depois de tantas discussões, debates, né? E a gente não consegue diminuir, né? A questão do racismo e da negação do negro dentro da própria sociedade, né? Então, a priori é isso aí, professores, que eu queria explanar, tá certo? Porque, assim, o meu projeto está iniciando, então, eu não tenho um produto, ainda não trabalhei nada com os alunos, meu referencial teórico ainda tem muito a ser acrescentado, tá? Eu sei disso, eu até disse, mas como apresentar algo que eu ainda estou iniciando, meu projeto ainda está sendo rebuscado, né? Mas o corpo do projeto é isso, né? Eu espero conseguir, no final, obter isso, né? Com esse trabalho. Então, fica aí, aberto aí para as discussões dos professores, da professora aí, do professor Ricardo. Professor José Mascarenhas, parabéns, fico muito feliz em ouvir o seu trabalho, porque hoje a minha pesquisa é na área da epistemologia decolonial e a gente vem trabalhando a questão da decolonialidade, né? no currículo e a descolonização do currículo e é um trabalho árduo, porque é bastante novo na nossa área. Então, parabéns, o meu grupo Mandacaru Educação e Filosofia vem discutindo essas questões, né? Já há dois anos que nos debruçamos sobre a questão do currículo hegemônico, né? Então, quero dizer para você que a gente não precisa negar, né? A filosofia grega ou demais, mas a gente não pode continuar nesse processo hegemônico, né? Então, concordo plenamente com você. E já que seu trabalho está no começo, eu vou tomar liberdade de te recomendar algumas leituras, tá bom? Então, um deles é esse aqui, ó, decolonialidade, pensamento afrodiaspórico, né? Não sei se você já teve a oportunidade de conhecer esse trabalho, tem uma questão importante sobre a questão da, dessa construção da identidade e a questão da descolonização do currículo, né? Uma outra leitura que é interessante é Tornar-se Negro, né? Da Neuza Santos Souza, que você falou que os seus alunos, né? Tem um aluno aí com raiva, né? Da cor que ele tem, né? Então, a gente pode pensar essa questão. Tem um artigo que eu gosto muito do Eduardo de Oliveira, o Duda, né? Do IFBA, do UFBA, nosso colega, né? Que ele vai falar sobre filosofia da ancestralidade como filosofia africana, educação e cultura afro-brasileira, e o artigo do Wanderson Flor do Nascimento, que para a nossa área é bem importante, que é justamente outras vozes no ensino de filosofia, pensamento africano e afro-brasileiro, né? Então, fica a dica, como os meus alunos dizem, que talvez possam enriquecer a sua discussão. Então, assim, só não tenho nenhuma questão específica para o José Mascarenhas, mais essas dicas de leitura para incorporar, talvez, aí no seu trabalho. E parabéns, viu? E querendo ampliar o seu debate, o nosso grupo de pesquisa está à disposição. Muito obrigado, professora. Eu vi o contato da senhora lá no grupo, se a senhora permitir, depois, eu pedir algumas orientações com relação à referência ao teórico, eu agradeço bastante. Obrigada. à vontade, José Mascarenhas. Eu coloquei aí o meu WhatsApp para quem quiser ampliar as discussões, aí vou pôr o meu e-mail também, fiquem à vontade. Obrigada, Ricardo. Pronto. Obrigado também, professora Ofélia. Eu acho que a professora fez considerações e indicações importantes para o José. Parabéns, José, pelo seu trabalho, pela coragem de enfrentar um tema novo no âmbito do ensino da filosofia, da filosofia no Brasil e pela disposição de fazer esse reparo histórico, que a gente precisa, deve tanto quanto a outras filosofias, como a filosofia africana, uma filosofia feita também no Brasil, de inspiração afro-brasileira, ameríndia, enfim. e eu acho que você está no caminho certo. Eu agradeço as considerações da professora Ofélia, eu também não tenho perguntas a fazer, José Mascarenhas, apenas os meus votos de sucesso no seu trabalho acadêmico e profissional. e vai precisar símbolo Obrigado.